Então as facas estão todas prontas, né? Aquela uma que você já viu, que são quatro facas tuas, né? Também com bastante corpente, né? Uma bainha diferenciada também, uma bainha bonita. Então é isso aí, Samuel. A outra você já viu, que é a policial, né? Gravada aqui, faca policial. A outra, que é a faca... Tá, tem um etiqueto aqui que eu mandei gravar. Leje, né? A outra é a soviética, famosa, faca soviética. A mais vendida na cutelaria Bilege. É esse modelo, né? Tá aí, tá bem pronto. E uma surpresa. É o estilo americano aqui. Com um cabo lindo, maravilhoso, de pau-brasil. Muito linda ficou essa faca também. Também, todas elas cortantes, né? Às vezes a gente esquece de mostrar, mas... A posição aqui também é muito linda. Eu tô sentado aqui. Então tá aí, mais uma vez. Firmela assim inteira. Cabo gostoso de pegar. Prazeroso. Muito boa, bem polida. Bainha dela. Passadora. Fecha. Tá aí. Então, estão todas prontas, famosa. Vai na segunda-feira. Aguardo que já tá chegando. E agora, eu vou falar também do... A do... Maxiliano. Maxiliano, né? Maxiliano. É a faca que eu tinha feito pra ele, que era uma... Era uma... Uma faca bonificada. Tá aí a faca. Tá aí. Cabo de coaxopira. Cabo de coaxopira. Raiz de coaxopira ainda. Bainha dela. Também bastante cortante. Então é isso aí. Se você gostou, você diga que sim. Se você não gostou, nós fazemos outra. A grossura, mostrar a espessura dela, né? Que você pediu o quê? Que iria mais fina. Então deixei aí com 3,1 paixopira. É uma faca muito gostosa de pegar. Muito gostosa. Uma faca apropriada pra... Se usar mesmo no campo. Tá aí, então. Fechando essa com a faca do Maxiliano. Tchau, tchau! Achei! Tchau! Obrigado.